Quer comprar coins de uma forma fácil e segura e começar bem o FIFA 21? Indico pra vocês a loja e o 7x, eles fazem a entrega rápida e é uma loja de muita confiança. Use o cupom LINKER pra obter 5% de desconto, e se você ficou afim os links estão na descrição. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato diretamente com a loja. Fala aí rapaziada, LINKER na área, trazendo mais um videozinho pra você, mais um pro nosso canal. Viemos já com a seleção da semana 21. A previsão, pra quem não sabe como funciona a seleção da semana, quando um jogador se destaca, joga o fino da bola ali pelo seu clube, ele tem chance de sair na seleção da semana, cara. E esse video serve pra você, tanto pra você saber o que você vai tirar no player pick pela sua última WL jogada, tanto também pra você fazer o seu investimento. Na semana passada deu bem legal, deu um lucro bem agradável, tirando os meta. Os meta não deram tão bom, provavelmente porque a galera já tá esperando um próximo evento de queda, provavelmente porque nessa mesma época, no ano passado, rolou uma grande queda no mercado. Então, acho que a galera meio que ficou esperta. Ou talvez porque a rapaziada chegou a um ponto de não hypar tanto mais em carta ouro, como foi, por exemplo, o Varane, que eu vou mostrar pra vocês já já, que foi um cara que não deu lucro mesmo estando fora de pacotes. Então, pra quem gosta de fazer flipping de WL, esse tipo de coisa, talvez seja mais legal fazer com carta especial daqui pra frente e largar realmente as ouros um pouco de lado. Então, cara, pra que vocês saibam mais ou menos como funciona realmente aqui essa previsão, funciona da seguinte forma, o cara joga ali pelo seu time, faz gol, dá assistência e ele tem chance de sair na seleção da semana. A partir do momento que ele é especulado, o preço da carta ouro dele já começa a subir. Caso você invista hoje, quando sai esse vídeo e quiser vender na especulação, você tem que vender na terça-feira, antes, na quarta, na verdade, na quarta-feira, antes das 15 horas. Se por acaso você quiser arriscar um pouquinho mais e tiver certeza absoluta que o cara vem na seleção da semana, vocês podem até mesmo esperar. Depois que o cara sai na seleção da semana, vocês têm até a próxima quarta-feira pra vender. Não é 100% de certeza que vem, rapaziada, os jogadores da previsão. Por quê? Porque quem escolhe a seleção da semana é EA. Eu vi o Gundogan fazer dois gols num vinho, fazer mais dois gols num vinho, aí ele veio pra OTM. A galera que investiu semana passada no Gundogan veio crucificar nos comentários, falar Pô, Lincoln, você não sabe de nada, não sei o quê. Mas, gente, quem escolhe a seleção da semana é EA, cara. O Gundogan fez dois gols duas vezes seguidas num vinho e aí eu tenho culpa. Tipo, o cara jogou bem. É óbvio que ele vai estar indicado pra vir, porque o cara jogou muito bem, como vem jogando, né? Aí ele veio pra OTM e aí a cartinha dele estourou, cara. Pra quem segurou o investimento, pra quem não foi desesperado, a cartinha dele chegou a bater 8 mil coins. E aqui na terça-feira, quando sai esse vídeo pra vocês, esse cara tava 6 mil coins e ele chegou a bater 8. Então deu um lucro bem legal, né, cara? Deu pra lucrar bem com a cartinha dele. Então, mas sim, tem que saber esperar também, cara. Mas, mais uma vez, quero falar pra vocês. É, infelizmente, não é 100% de certeza, 100% assertivo a seleção da semana. Porque, infelizmente, quem escolhe é a EA. E, às vezes, ela gosta de dar uma trollada. Nessa seleção da semana, eu quero mostrar pra vocês o Luke Shaw, que foi um jogador que foi indicado. O Oyarzabal, que foi um jogador que foi indicado. E vou mostrar um que não deu certo também, que foi o Varane, cara. Porque, como eu falei pra vocês, parece que os ouros não tão flipando legal mais pra WL. Tá aí o Luke Shaw pra vocês, então, overall 81, né, cara? 3 mil coins hoje. E aí, vocês vão ver aqui, quando sai o vídeo pra vocês, na terça-feira, esse jogador estava 2 mil coins, praticamente. Pra quem comprou, quarta-feira ele foi subir um pouquinho, né? Uns 50k. Quinta-feira subiu mais e ele foi só subindo, mano. E hoje, ele já tá aqui 3 mil coins. Pra quem comprou ele na terça-feira, já tá tendo um lucro de mais ou menos mil coins por carta. É um lucro bem agradável e um caro 81. Se comprou 100, 100k de lucro. Oyarzabal foi um cara que deu um lucro espetacular. Inclusive, a EA ajeitou o price range dele pra 17 mil coins. No PC e no Xbox, ele tá extinto, mano. Então, olha só o lucro que deu esse jogador. Pra quem investiu nele aqui, de 10 mil coins na terça-feira. Comprou de 10k, vendeu a 15, lucrou 4 mil coins por carta, mais ou menos. Pra galera do Xbox, que pagou aqui os mesmos 10k na terça-feira, 11k na terça-feira. Vendeu a 18, então tá lucrando 7k por carta. Pra galera do PC, que pagou aqui 12 mil coins no jogador, 13 na verdade. Tá lucrando muito também, porque hoje ele tá extinto. Oyarzabal é um cara muito bom quando sai algum DM usável. Então, dá uma ligada, cara, no lucro que deu essa seleção da semana. Então, agora eu vou mostrar o varando pra vocês que tá 125 mil coins no PS4. Na terça-feira, quando saiu esse vídeo pra vocês, ele tava 138. Quarta-feira, 140. Quinta-feira, 140. Depois disso, ele despencou. Bateu 116, tá 125 hoje. Por que que esse cara caiu de preço? Como outros caras também, metas, cairam de preço. A primeira delas é o seguinte, esse cara pode ter caído de preço realmente, porque a galera já tá especulando o próximo evento. Então, pode ser por isso. Ou porque a galera já tá num ponto que tá, por exemplo, hypando mais em forms. Pode ser uma opção também. O Neymar é outro jogador que teve uma queda, cara. Vocês podem ver aqui que depois de sexta-feira, ó, 788, ele caiu pra 758. Tá 761 hoje. Então, a galera já pode estar esperando uma queda de próximo evento. Eu devo trazer pra vocês isso em vídeo logo, logo. Então, eu fugiria de ouro meta pra essa semana. Eu investiria mais em forragem. A previsão dessa seleção da semana 21 é do próprio Futibim. A gente tem o Aubameyang, que atualmente não cabe mais em meta, né, mano? Já virou praticamente ali uma forragem. Se por acaso o preço dele estiver ali baseado no mesmo preço dos caras 87, eu daria uma seguradinha. É, eu não iria nele, não. Temos o Thomas, São Lucaco, Barnes, Veretucci, Gross, Francisco Trincão, Cots, Mendy, Pavar, Martinez, Merê, Sérgio Herreira, Hilton Sar, Blas, Mina, Gomis, Anderbyshire, Wilk, Ormeiro, Niakete e Umoberk. Cara, que seleção da semana, bem mais ou menos, né, mano? Bem mais ou menos. O que dá pra vocês investirem aqui nessa segunda parte? Essa parte baixa aqui, nada. Dessa segunda linha aqui, o Blas pode ser legal pra alguns grandes confrontos. O Mina também pra alguns grandes confrontos pode ser legal. O Sar não porque é da segunda divisão, né, mano? O Hilton é legal, investimento. Goleiro eu não curto muito. Pavar aqui é legal, se por acaso vier grandes confrontos, legal. Um jogador que pode dar lucro. O Mendy, por ser o lateral mais bugado do jogo, ainda pode dar um retorno legal também. O Coates também é um jogador legal. Trincão é legal. Veretucci é razoável. O Toni Kroos, se por acaso vem algum DME de icon novo, alguma coisa do tipo, alguma novidade, pode ser um jogador que dê um lucro legal também. O Barnes também é um cara legal pra baixo overall. Lukaku também é interessante. E o Thomas são bem mais ou menos. Eu iria, basicamente, pra você que quiser investir em jogador de baixo overall. Barnes, Trincão, Coates, Pavar e Oblas. E o Hilton? Pra mim, esses são os mais safe, porque são de baixo overall e oscilação de preço. Se ele vem na seleção da semana, dá um lucro muito bom. Se não vem, não deve cair muita coisa. E ainda pode subir em grandes confrontos que você tem o seu dinheiro de volta. Pra investir em overall. De overall mesmo, realmente, ali, é... Jogador que, se por acaso vier um DME, pode dar legal. Lukaku legal e o Cross. O Aubameyang parece que já subiu de preço, cara. O Coates é legal também. O Aubameyang parece que já deu uma hypada bem grande de preço. Quer ver, a gente pode olhar aqui e falar pra vocês se ainda tá valendo a pena investir no Aubameyang, cara. Ele é overall 87. Os 87 estão em média o quê? 42 mil coins, 42 mil coins pra Aubameyang. Meio que foge do preço de jogador overall 87, ó. Vocês podem ver aqui os 87. Vamos dar uma olhadinha hoje. Quanto que tá os 87 mais barato do momento. Os 87 mais em conta hoje tá 34. Então, ele que já foge muito. Ele não serve mais de forragem. Então, o Aubameyang é um cara que não compensa. É... Então, assim, cara. Ele não vira. O Lukaku tá um pouquinho acima também dos overall 85. Então, se por acaso, quando sair o vídeo, ele tiver aqui umas 17 mil coins, pode até valer a pena. Mas a 19 aqui tá um pouco hypado. Então, se quando sair o vídeo pra vocês, tiver ali umas 17 mil coins, ainda ok. Eu acho que realmente é mais safe investir nos caras de mais baixo overall pra essa semana, tá? Eu vou ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o seu like pra ter esse vídeo novamente semana que vem. Tem que chegar a meter 600 likes. Então, deixa o like, cara. Não custa nada. Realmente tá dando muito pouco like. E com isso, o YouTube para de divulgar pras pessoas. Aí, realmente, dá uma desanimada. Mas, bora seguir firme. Tamo junto. Aquele abraço. É nóis. E eu fui. Tchau. 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 Tchau.